Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BTV que hoje será um pouquinho mais curto. É um pouco diferente do que a gente esperava, eu sei que tem gente brava do outro lado, sei que tem gente decepcionada, mas como toda... Eu gosto de falar isso, cara, o Ao Vivo tem uma bruxa, que é a bruxa do Ao Vivo. Ela, às vezes, resolve aparecer nos lugares Ao Vivo. E hoje ela apareceu, assim, em todos os lugares. Eu tô chamando aquele Ao Vivo na nossa cara. In the face! A gente ia jogar Rainbow Six com o Patífico estéreo, mas, de alguma forma, tanto o meu Rainbow Six, do meu PC, quanto o do Luiz ali, morreram. Não funcionaram, não conseguimos. Plano B, vamos jogar Watch Dogs. Agora o modo online voltou para o Watch Dogs. A PSN tá em manutenção. Então, assim, beleza. Tentamos, fizemos várias coisas. A gente é transparente, a gente fala por que não deu certo, mas a live continua conosco aqui. Tem sorteio de Far Cry Primal para a PS4. Então, tá rolando a live. Vamos começar, vamos aproveitar esse freestyle forçado para responder dúvidas da galera. Então, mandem dúvidas, críticas, sugestões para a gente, que são sempre muito bem-vindas. E é isso. Esse foi o resumo da nossa novela de hoje. Então, sim, nós vamos jogar ainda. Vamos jogar o Watch Dogs 2, continuando aqui. E você vai poder mandar aí todos os seus comentários. A gente vai conversar, vai bater aquele papinho legal. Tem uns avisos muito bacanas para você que quer comprar jogos agora na Ubisoft. Então... Black Friday está chegando. Black Friday chegando. Black Friday já começou, na verdade, até na Xbox One. Então, mais tarde a gente vai passar todos os detalhes para vocês. Papai do Panetone ficou maluco. Tá dando jogo aí. Tá doido. Papai tá doido. Então, tem muita promoção bacana. E, cara, jogo grande com promoção grande. Isso que é legal. Então, daqui a pouco a gente mostra para vocês. Tá bom, galera? É isso. Então, a Haru, confirma para a galera como faz para participar do sorteio. Muito bem. Para participar do sorteio é muito fácil. É só você clicar no link que está na descrição do vídeo, se você estiver no Facebook ou no YouTube. Se você estiver aí no Twitch, estou colocando o link para você também lá. É só clicar, colocar o seu nome, seu sobrenome e seu e-mail. Já está participando. E quem ganhar ali, no final da live, a gente conta para você. E manda um e-mail com a sua aqui. Já para você baixar Far Cry Primal para a PS4. Olha só que show. Jogo bom, hein? Jogo bom. Demorou. Jogo bom demais. Então, a ideia de hoje, galera, é a gente continuar o Watch Dogs 2. A gente, desde a maratona, a gente está com o mesmo personagem. Então, quem acompanha a gente, desde o início, sabe que a gente está aí numa campanha maluca com personagens o mais colorido possível, certo? A gente está tentando fazer com que as roupas sejam muito coloridas. E é isso. Então, nós vamos continuar. Eu vou fazer algumas missões secundárias aqui, algumas loucuras. Eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês interessantes. Então, acho que é isso. Coisas que a gente... Ah, vamos começar com o recado bom ali? Ah, recado bom. Para o pessoal que quer comprar jogo. Tá, peraí. Deixa eu abrir aqui, então. Enquanto isso, pode mandar aí a sua pergunta, que eu estou aqui no chat, a live inteira. E o Eduardo... Opa. Eduardo Miel, que perguntou quem que é o pai do Panetone, se você não sabe... O Panetone é filho do dono do Ubisoft, meu querido. Isso é mentira. Isso é mentira. Galera, vocês ficam inventando essas... Ele deu desconto e falou assim, pai, o pessoal não está jogando. Eu quero mais pessoas para jogar comigo. Dá um desconto nos jogos aí. O Driz e o Patif, o Driz e o Patif ficam inventando essa história. E aí a galera realmente entra até no meu canal para falar, cara, você realmente... Você mora na Europa? Como é que... Ô, louco! Não, galera. Não, não. Todos aqui trabalhamos no Ubisoft, mas não significa que, né? Eu sou filho do dono. Eu sou filho do dono. Eu não sou francês, inclusive, tá, galera? Só para vocês saberem. Não, eu não pareço ser francês. O Panetone não parece nada francês, cara. Eu não tenho nada a ver com a França, Luiz. Bom, galera, rapidão, então. Ah, é tudo mesmo. Recado rápido. O Panetone é super italiano. Recado rápido, ó. Para donos de Playstation 4, a partir de hoje, começa... Entre hoje e amanhã, inclusive, a PSN está fora do ar até por causa disso, porque tem promoção chegando. Olha... Olha a quantidade de jogo que está em promoção, cara. The Division, 50% de desconto. Lembrando que The Division teve um update aí hoje. Ótimo. Para Xbox One e para PC, para PS4 chegar logo mais, que é o modo Survival. Então, é um novo fôlego para o jogo, que é bem interessante. A versão Gold dele, inclusive, que tem o Season Pass, também com 50% de desconto. Assassin's Creed Syndicate, 67% de desconto. Olha isso! A versão Gold dele mesmo está 57%. Assassin's Creed Unity, 60%. Far Cry 4, 60%. O que mais? O Primal, que a gente está sorteando hoje, inclusive, está 60%. Então, se você não ganhar... Se você não ganhar, você pode comprar com 60% de desconto Far Cry Primal. Cara, tem muita coisa. The Crew, 70%. The Crew, 70%. Assassin's Creed Chronicles, que a gente também sorteia um pouquinho aqui no nosso UBTV, está com 40%. É o Chronicles inteiro, tá? É a trilogia, India, China e Russia. São os três jogos. Just Dance 2016, 40%. Trackmania Turbo, 60%. E o nosso amado Rainbow Six, Cid. Rainbow Six. Rainbow Six. Ciege. Como diz o nosso amigo... Ciege. Como dizia o nosso amigo Zigueira, 50% de desconto também, galera. 50% no Rainbow. Você vai pegar o Rainbow Six pela metade do preço agora. Porra, é isso que eu vou te falar, cara. Se eu não tivesse esses jogos, eu ia aproveitar agora para comprar. As promoções do Xbox One são muito similares às que eu falei, tá? Tem algumas pequenas diferenças, mas no Xbox One tem promoção, inclusive, do Just Dance 2017, que já saiu esse ano e já tem promoção de 50% de desconto. Isso, para mim, foi realmente impressionante. O Grow Up, que a gente adora, o jogo do robozinho vermelho, que vocês conhecem também, tá com 70% de desconto. E o Assassin's Creed 4 Black Flag tá com 70% de desconto. O Assassin's Creed Black Flag é um dos meus prediletos, inclusive. 70, cara. É quase de graça. É, pois é, galera. Então é isso. Recado dado. Se você tá aí na Black Friday pensando o que jogar e não está jogando Watch Dogs, tem vários jogos aí na coleção Ubisoft para vocês jogarem, beleza? Olha só. É isso. Aproveitando. Vamos lá, então. Você quer... Vamos mostrando o jogo. O pessoal tá pedindo o easter egg do estúdio da Ubisoft aqui. Vocês querem que eu vá para o estúdio da Ubisoft? O easter egg, ele é mais tarde aqui, porque a gente tá muito atrás, galera. Mas a gente pode visitar o estúdio. Dá para a gente ir até lá daqui. Eu vou depois, então, porque eu tô agora num outro lugar para começar a missão secundária. Eu deixei aqui justamente preparado para isso. Mas tá logo aqui o estúdio da Ubisoft. Tá lá embaixo. Então, vamos começar aqui uma missão secundária. Para ficar lá mesmo? Hã? Ficar lá na vida real mesmo? Ficar lá na vida real mesmo. É isso aí. E é igualzinho, cara. Se vocês olharem fotos, muito parecido. Tem as bandeiras da Ubisoft lá no jogo. Tá bem engraçado. Parece pequeno. É, parece, né? É que o jogo, ele dá uma diminuída, né? Pô, isso aqui são mansões. E elas parecem pequenas. E elas são, tipo, muito grandes. Enfim, gente. Tem um achievement que a galera que gosta de troféu, que tem que fazer, que quer fazer. Você tem que andar em cima dos carros. Opa, dei ré. Você tem que acionar isso aqui, ó. Hackear os carros. Ah, eu caí. Basicamente, você tem que andar muito em cima do carro para ganhar esse troféu. Fica a dica aí para a galera que quer caçar troféu, os achievements. Mas vamos começar, então, uma missão secundária aqui em cima dessa casa. Eu só preciso subir ali, né, Panetone? Vamos subir aqui? Bora, Panetone. Dá para subir no início? Dá. Consegui subir aqui. Aí eu subo aqui. Subo ali. Essa aqui é uma missão secundária, galera. A gente vai hackear essa casa aqui e vai ver o que vai acontecer. Vamos ver. A Cachou perguntou qual é a história do Marcos. E olha, se você estivesse aqui conosco assistindo a live, as lives de Watch Dogs, aliás, desde o começo, você saberia qual é a história do Marcos. Basicamente, o jogo começa com ele tentando limpar o nome dele, né? Então, ele tenta apagar os dados dele, ele até consegue, mas ao longo do jogo as coisas não vão exatamente como ele quer. Tem que entrar no CTOS e apagar todos os dados que ele tem ali do Marcos, né? Ah, essa aqui é uma missão polêmica, galera. Essa é a missão. Foi sem querer que eu conversei ela, não sabia que era essa. Esse é o do pedófilo, não é? Que o cara é pedófilo e ele vende esses robôs e esses robôs tem câmeras escondidas. Olha, olha, olha que incrível. A engenhosidade do cara para fazer maldade, né? Esse é o cara, ó. Esse é o cara. A gente pode interromper a ligação dele, ó. Deixar ele bem putinho. Você tá me ouvindo? Sim, eu tô te ouvindo. Não, não mais. E é legal que ele vai ficando bravo, ó. A carinha brava ali no ícone dele, ó. O que mais a gente pode fazer? Vamos apagar o hard drive dele, ó. Todos os dados, ó. Vamos apagar o HD dele. Agora vamos instalar um vírus. Sou eu, amigo. Que tipo de doente espiona as pessoas assim? É, quem será, hein? Nossa, que tenso. Vaza, amigo. Não dá pra bater ele? Eu acho que ele vaza. É nessa casa aí? É, eu hackei acho que esse apartamento aqui. Ó, vamos ver o que eles vão falar. Nossa. Vamos ver aqui. É que não ficou tão claro, né? Mas, tipo... É. Já é assustador só de pensar, tá ligado? Exatamente. Ó, tem essa outra operação que abriu aqui pra mim agora, ó. Humilhe o CEO da Halmy. Vamos ver pra onde é que eu tenho que ir, ó. Eu tenho que atravessar a ponte e tenho que vir até aqui. É pra lá que a gente vai agora, galera. Vou colocar já uma viagem rápida aqui para vocês. Bora! Ai, ai. Vamos que vamos, gente. Cogumelo Place pediu pra mostrar o easter egg do Far Cry. Olha só, tem muitos easter eggs. Tem muitos easter eggs aqui também, né? Tem easter egg, inclusive, que acharam do Rainbow Six, da Ibana e do Echo. Eita! Tem um lugar que tem uma mulherzinha tocando uma música japonesa. Aí tem uma missão secundária ali que tem que fazer. É porque é tão grande o São Francisco que eu tenho que decorar onde é que estão esses lugares, galera. Mas tem muito easter egg. E pelo mapa, muita gente chegou a falar que não era tão grande assim. Nossa, é muito absurdo. Muito absurdo. Ó, vamos primeiro fazer essa missão aqui, que a gente vai zoar o CEO da Halmy. Que é essa missão aqui, ó. Sim, bora. Gabriel Ângelo perguntou quando sai a beta de For Honor. A beta de For Honor. Mais ou menos. Vamos ver aqui a data exata pra galera. Enquanto isso, eu vou começar aqui. Vai. Foi. Peraí que vai começar aqui, galera. Eu não lembro, eu não lembro qual missão que é essa. Vamos ver, a gente vai descobrindo a surpresa aqui. Se não me engano, é essa mesmo. O CEO da Halmy é aquele cara que tá na esteira. A gente tem que vazar um vídeo dele fazendo merda na academia. E sabe como a gente faz acontecer a merda? Ô, fácil. A gente acelera a esteira dele, olha lá. É ele todo gostosão. Chatão, brother, hein? Um pouco mais. Vai, Haru, aperta esse aqui. Só aperta e solta. Ele caiu legal, mas aí podia ter caído pior. A opção é essa, galera. A gente só faz os caras se ferrarem, entendeu? Os caras que humilham as pessoas. E o Ranch só torcendo pra gente. O Ranch torce pra desgraça, né? Olha, o Luquinhas Vlogs e Games falou que ele tá jogando e achou o easter egg do Rainbow Six. Pois é, cara. Aqui no mapa, velho, eu tenho que ver. Mas, nossa senhora, tem umas missões. Não lembro qual que é que tem o easter egg. É uma que tem umas japinhas. Aqui é Lombard Street. Cara, tem muita coisa pra fazer aqui de easter egg. De cabeça agora, não vou lembrar. Onde é que é? Uma coisa legal pra galera ver easter egg. Vamos explorando. Uma coisa legal pra galera ver easter egg do jogo, uma dica, é você abrir o aplicativo Scout X que você vê perto de você onde estão as coisas interessantes pra fazer. Então, por exemplo, tem uma aqui, ó, a 500 metros, tá vendo? Que ela aparece ali. Então, se eu for andando, por exemplo, pra cá, ó, tá diminuindo, tá vendo? Acho que é pra lá. É, na verdade ele coloca no mapa também. É, você pode colocar no mapa. Porque, às vezes, você pode ir abrindo assim porque você já vê exatamente qual que é a pintura que você tem que enxergar, entendeu? E aí você vai até aquele lugar e você começa a fotografar. E, ó, a Ubisoft tá logo aqui. Vamos até lá? Eu vou colocar o ponto de passagem até lá. Foi sem querer, viu, galera, que eu pus aqui pra dar a Ubisoft porque eu não lembrava que era tão perto. Nossa, hein? Olé! A Haru, ela arrepia comigo aqui, gente. É, não, mas é sempre... O panetone tinha umas finas. Agora, no caso, agora a fina foi realmente... Não foi fina, né? Eu bati aí. É. Tudo com turbo, maravilhosamente. Vamos mostrar a fachada da Ubisoft pra galera. Vocês que pediram. Vamos lá. A trilha muda tudo, né? Que legal. Sabe que eu me incomodo com trilha sonora? Mas isso é uma coisa mais minha. Ah, peraí, vamos ver se a gente já fez esse troféu? Tem um troféu que você tem que pegar um busão. Deixa eu ver se a gente já fez essa. Acho que já. É que eu acho que a gente pegou o busão da do Google, não foi? Sim, do Nudu. O Nudu. É, não, a gente já ganhou esse troféu, realmente. Valeu, amigo, não, era só pra eu ganhar troféu. Pode voltar pro busão, não me importa. Pode voltar, perdão aí. Olha ali, gente. Olha a Ubisoft ali, ó. Na falta de um pôster. Tem dois pôsteres do filme, né? O filme é esse que tá chegando, hein, gente? Tá pouco. Janeiro tá quase aí. Olha só. Olha a Ubisoft, gente. Agora a gente abre a câmera. Eu queria ver uma foto de como que é o estúdio, tipo, realmente. Se aparecer, deve ser igualzinho. É, põe, meu, sério, põe no Google agora. Ubisoft San Francisco, que você vai ver exatamente esse prédio. Ó, nós estamos com o problema da PSN. PSN está em manutenção. Aí, ó, tirei fotinha. E a mulher de Robert, ele bate pra ela. Gente, tem um outro troféu. O que que tá acontecendo aí, moça? Tem um outro troféu que a gente tem que ganhar, que a gente precisa fotografar. Luiz, vamos fazer isso hoje? Não sei, vamos. A gente tem que fotografar alguém vomitando. Eita! Existe esse troféu. Existe esse troféu. Ah, tem que fazer alguma coisa nojenta perto de pessoas. Eu não sei se a gente tem que ir num bar, cara. Sei lá, eu realmente, eu vi isso. Eu vi na lista de troféus que dá pra gente fazer isso. Mas, ó, na Ubisoft, acho que a gente não consegue entrar. Tem uma hora que a gente vai poder hackear a Ubisoft lá em cima. Lá em cima tem um negócio que dá pra hackear, ó. Se eu jogar meu drone aqui pra cima. Ainda não tá liberado pra gente aqui, porque a gente ainda tá no início. Mas, ó, a gente não consegue vir pra cá ainda. Ainda, galera, ainda. Mas, eu não sei se a gente consegue fazer esse troféu. Porque eu vi, eu achei muito curioso. Eu não sei nem porque a PSN tá com problema. Se a gente vai conseguir mostrar o troféu. Porque a Playstation Network não tá carregando muito bem. Mas, ó, quer ver? Tá aqui, ó. Você tem que, ó, acarici dez cachorros. A gente já fez. Roube um barco. Olha, a gente nunca roubou um barco, cara. Ah, vamos ver. A gente roubou o jet ski. Eu quero ver o da foto. Tire a foto de alguém vomitando. É isso. Simbora, vamos tentar. Galera, vocês... Ultra raro. Vocês têm uma ideia de como a gente pode fazer isso? Eu quero que a galera dê uma ideia. Manda aí a sua sugestão. A minha ideia é ir num bar. A gente vai num bar aqui que tem aqui em San Francisco. Ah, já viu como é que faz. Aquelas aí. Você já viu como é que faz? Não, eu tô falando que você já viu como é que faz. Ah, não, eu juro que eu não vi. Estou te acusando. Eu juro que não. Então, ó, quer ver? A gente tem que procurar, ó, aqui é um café. Cafeteria, não. Achei que procurar um ícone de bar, ó. Restaurante. Só um restaurante. Não é nada demais. Vamos procurar um bar que a galera... Qual que é o nome do bairro boêmio deles lá? Tem o Castro. Vai no Castro. Tem o Castro. Aí eu acho que é muito chiqueno. Bares, cafés, restaurantes. Não, isso aqui é um bar. Isso aqui é um bar. Tinha que ter um butacão. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Pessoal, lembrando, logo depois que o Watch Dogs 2 foi lançado, o multiplayer dele online não funcionou mais. A Ubisoft desligou por alguns problemas que aconteceram. E não é simplesmente o multiplayer co-op. O multiplayer co-op já estava funcionando. Era aquele multiplayer de você estar andando na cidade e passa um cara, um outro jogador, dentro do seu universo, do seu mundo. Então, isso voltou hoje. Está voltando hoje, quer dizer. Hoje, volta. Então, a galera de Xbox One já me falou que voltou. Agora, não sei na PSN. Como a PSN está em manutenção, agora a gente não tem como ver. Mas muita gente já está relatando que está normal. Que ela já vem outros jogadores sendo procurados pela polícia e tudo mais. Bom, gente. Aqui é um bar, está vendo? É um bar gay, inclusive. É um bar gay, do Castro. O Castro é o bairro gay aqui de San Francisco. Ó, eu estou com a câmera pronta. Maravilha, estamos em casa. A gente só precisa, sei lá... Luiz, se você enchesse a cara no bar, onde você ia vomitar? Caso desse aquela no banheiro. É, no banheiro. Será que tem banheiro aqui? Olha, ele vai de câmera mesmo. Eu vou o quê? Eu quero pegar no ato, entendeu? Você não pode fazer alguma coisa zoada aqui? Não. Ó, a galera não está gostando de ser fotografada. Tá bom, gente. Tirei a câmera. Beber cerveja. Eu vou tomar uma cerveja. Será que alguém me acompanha para ver o que eu me tava ligado para fazer uma guerra de competição de quem bebe mais? Ah, assim. É, então. Você pode beber. Olha os caras brigando ali. Olha os caras brigando ali. Você fica feliz quando você quiser deixar os outros negócios? Tá, banheiro, Luiz. Banheiro. Será que tem banheiro aqui, ó? Só podia beber pra caramba, começar a vomitar. Ah, não dá pra entrar. Não, amigo. Esse cara tá muito pistola. Tá muito pistola. Ele tá brigando com todo mundo. A galera pode também vir aqui fora vomitar, né? Na parte de trás, nos fundos. É que tá muito cedo, né? Pra dar PT. Tá nove da manhã, né? Não mate com esse cara, na moral. Quer que eu mate ele? Não. Eu vou dar um choque. Um choque na bunda dele, vai. Opa, errou! No cambote. Bom, ele tomou sustinho já. Pronto, amigo. É que tá nove da manhã. O que o Luiz falou. É nove da manhã ou nove da noite ali? Acho que é nove da manhã, né? Não sei. Não, é noite isso aqui. É noite. Ó, tá entrando. Tá começando a noite. Ih, não, Luiz. Eu acho que... Já dá pra ficar... É, só esperar um pouquinho, né? Já dá pra ficar na espreita. Eita, é nóis, hein? É, o cara ficou ali bolado. Gente, eu precisava fotografar alguém vomitando. Por favor, vomita alguém aqui. Por favor, vomita, hein? Eu quero fazer o meu troféu. No pier, perto do bar, tem muita gente vomitando. No pier? Quem falou? Alguém falou? No chat? Pô, gente, a ideia do pier é ótima, ó. Boa! Porque o pier tem aqui, ó. Perto do pier, aqui, ó. Aqui é um restaurante. Mas tem bar perto do pier, galera? Não sei. Vezes é um restaurante. Tem só um restaurante aqui, ó. É, talvez. Vamos lá. Tem cerveja lá. Será? O Akashou perguntou qual é o personagem preferido de vocês de Watch Dogs 2. E o meu é o Ranch. De todos nós, cara. É mesmo? Todo mundo? O Ranch tá fantástico nesse jogo. Tá muito legal. É muito legal. Olha só. Acontece muita coisa na campanha. Claro, eu não vou falar aqui, porque é sacanagem. Luiz tá jogando, Haru vai jogar. Ó. Ó o cachorrinho. O cachorrinho. Ô dog. Oxe! Fica bravo não, fica bravo não. Fica de boa. Ficou bolado. Foi tudo jogado pros cães, garoto. Tá, então a galera falou que pode ser que os caras estejam vomitando aqui, é isso? É, vê perto do mar. Vamos lá, perto do mar. Ó, ali tá, galera, de boa. Tem como hackear alguém ali. É, ali é uma missão secundária, eu acho. Ó, ali tem o pessoal do Silicon Valley. O pessoal tá bebendo ali ou tá lendo? No pier do Silicon Valley. No pier do Silicon Valley? É. Mais um lugar pra gente ir. Silicon Valley fica aqui embaixo. Que vontade de chutar essa galera sentada no pier. No pier do Silicon Valley. Silicon Valley não tem pier, gente. Um bar. Bar tem. Ó, aqui é um bar, ó, tá vendo? Vem. Cafeteria. Tá, peraí, vamos tentar aqui. Não é possível que só vomitem lá. Talvez a gente consiga alguém aqui. O rolê é ir lá pra vomitar. Vai falando aí, ô, vá com o teminho. A missão, gente, a missão é ver alguém vomitando, é isso. Se a gente conseguir fazer isso em live hoje, vai ser lindo. Quer dizer, não vai ser tão lindo. Mas vai ser bonito. Vamos ver. Aqui dentro. Vamos lá, vamos lá. O Scorpion Phoenix 8 falou que é no pier oeste. Então, acho que todos, né, deve ter. Então, mas o oeste não é direita. Deve ser em algum horário específico isso, eu acho. Então, mas ó, já é noite, ó. Dez da noite aqui, horário local. Então, mas tem que ser fim do rolê pra galera começar a vomitar. Fim do rolê, tipo três da manhã. É, tipo isso. O pessoal já tá cansado. A galera falou o oeste. Tá dando PT. O oeste tem aqui. Tem a galera na praia também, que fica meio louca, né? Não? Rolei em Ibiza. E foi o vale da direita. Tem esses piros aqui, ó. Piro é isso. Ah, ó. É. Aí é bar bar mesmo. O negócio é um botecão. Talvez, hein? Talvez. Vamos ver. Procure um bar perto do mar que tem. O Marmer Games falou. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos na sua. Vamos na sua. Qual personagem vocês sentiram falta em Watch Dogs 2? Luiz André ou Norato? Pô, como é o segundo jogo da franquia, eu não senti muita falta entre outro personagem. Já foi anunciado que ia ser outra coisa, né? Que não tem muita relação. Tem easter egg do Eden Pierce. Isso já vi que tem. Deve ter numa loja de tatuagem aí, né? Que é o Eden Pierce. Meligenio, o deus grego, pediu para chamar Meligenio para jogar Watch Dogs depois com a gente. Já mudou hoje. Vamos pensar no seu caso. Pode ser. Pode ser. Ó, gente. O melhor lugar para vomitar do que aqui não tem, hein? Vai, galera. Estou acompanhando vocês. Vomita aí. Ó. Esse aí, ó. Esse aí. Esse cara está meio doido? Não. Não. Ou ele só tropeçou? É, acho que ele só tropeçou. Se eu der um choque em alguém, será que alguém vomita? Não, acho que ela se caga. Ela só cai, né? Ela só, tipo, dorme. Talvez você der um choque em alguém que está comendo. Esses jovens do reggae. Os jovens. Eita, se separaram. Malditos jovens do reggae. Se separaram, a mina parou ali. Chega o dinheiro dela, 80 conto. É, realmente... Caramba, ó. Está rolando um fight ali. Realmente, talvez, nesse horário, o ideal seja a gente esperar um pouco, né? Para a galera vomitar. Esperar o rolê acabar. Ó, a gente pode entrar pela... Galera, está começando a night aqui. Vai beber aí. Eu vou tomar uma aqui. Vamos lá. E aí, galera? Vamos beber comigo. Bebe para cima, turma. Ai, caramba. Vixe. Zeca Black, vocês vão chamar a galera que assiste para participar das lives? Sim, galera. Temos muitas novidades indo por aí ano que vem. O ano está acabando, o BTV, né? Vamos pensar em novidades para o ano que vem. Vai mudar algumas coisas para o ano que vem. Então, sim. Essa é uma ideia que a gente tem, sim, de jogar com vocês. Às vezes, a gente joga, né? Rainbow Six, a gente abre aí para a galera jogar com a gente. Mas seria legal convidar vocês também para conhecerem aqui o nosso estúdio, né? Isso seria mais bacana. Não, acho que tem que ser mais perto do mar. É que não vi muita gente no mar ainda ali. Pô, o pessoal está muito sóbrio, hein, gente? O que é isso? Vamos animar, vamos agitar. Tem alguma animação nojenta? Eu não sei. Cara, eu nunca vi alguém vomitar nesse jogo. Eu nunca vi. Sabe o que poderia ser legal? E se eu matar alguém na frente da outra? Será que uma vomita? Não, acho que só se você atropelar. Tipo... Como assim? Só se você atropelar, qual é o sentido? Não sei. Mas nojenta. O que eu posso fazer é dar choque nessa mina aqui, por exemplo. Tadinha. Nossa, foi geral, ó. Deixa eu preparar a câmera. Nossa, e a galera nem olha. Aí... Ai, não vomitou. Quase. Vomita alguém, gente, por favor. Não, não foge. Só não vai embora. Tenta ir do outro lado do pier ali, ó. O lado? Lá atrás? É. Não tem ninguém lá. Não, não. Direita. Vira pra direita. Ali, ó. Que é mais bonitinha. Você pode enviar essas fotos pra alguém? Mas ali não é bar, Luiz. O bar é aqui, ó. E aí, Panetone? Se você matar alguém, tirar uma foto e mandar pra outras pessoas? Não, você só consegue mandar quando no scout. É. Ah, vai vomitar? Vai vomitar? Vai? Quase. Como assim? As pessoas não vomitam. Deixa eu preparar a minha câmera. Eu tô achando que alguém vai vomitar aqui. Ó, o cara tá meio desesperado, ó. Ó lá. Foram dois que quase vomitaram. Ó, aquele ali tá com a mãozinha na barriga. É, eu acho que a galera só tá assustada mesmo, ó. Você não vai tirar uma foto dela, né, amigo? É, os dois parecem que estão planejando a foto mesmo. Pra quem tá chegando agora na live, galera, nosso objetivo é ver alguém vomitar. Então, a gente tá causando um caos. É uma missãozinha, tá? É um troféu. É um troféu. É que eu falando assim, parece que a gente... Uau! Vamos ver alguém vomitar. A doença que eles têm. É que tem também o troféu de roubar barco. Só que aí tem que roubar, roubar mesmo, entendeu, galera? Eita! Essa pessoa tá caída aqui. Será que ela vomitou? Pô, acho que esse vomitou, hein? Não, acho que a polícia atropelou. Nossa! Meu... Que isso, polícia? Que ignorância! Olha lá a polícia passando por cima da galera! Vê se o que vomitou com isso. Essa mina não tá bem, ó. Nossa, olha a mina caiu ali, deslinguida. Cadê a polícia? Que isso, hein? Os caras são doidos. Tá, eu não tô vendo. A polícia... Gente! Ah, não. Aqui é o barco da polícia, ó. Parece bom, hein? De roubar? Ó, 11 da noite no jogo, hein, galera? Ainda é o começo do rolê. Não, 11 já tem uns PC por aí. 11 tem? Ah, 11 já tem, ó. Galera fraca. Galera fraca. Vamos lá, galera fraca! Estamos torcendo por vocês! Ai, caramba! Eu vou dar a volta aqui e vou ver se tem alguém. Se não tiver, a gente faz uma missão. Deve ter alguma coisa específica que você ativa no jogo. Que faz as pessoas vomitar. Você faz a pessoa vomitar de algum jeito, ó. Aqui é um... Tem muita gente na frente das pessoas. As pessoas passam mal no... As pessoas vão fugir, não vão? O quê? Ah, não, ela tá limpando só. É que eu vi ela agachada. Nossa, a gente tá vendo pessoas vomitando... É, o que a gente quer ver, né? As pessoas vêm e querem ver. Deixa eu tentar dar um tiro. Não, ele só foge. É, agora meio que... Não, não chama não, não chama não, não chama não, não chama não. Não chama não. Estou pensando bem. Você ainda está aí? Alô? Galera, uma pessoa morta. Olha só, que horrível. Uma pessoa morta. O que que é esse cara? Ele parou, olhou. Ele parou, olhou e vazou. Tenta ir mais pra frente lá. O Sr. Vitton falou de tentar fazer alguma coisa nojenta, mas que coisa nojenta que dá pra fazer? Vai lá encontrar esse... Coisa nojenta? Só se eu, sei lá, chegar em alguma pessoa e fizer algum gesto obsceno. Dançar, flertar, celebrar. Tenta flertar, vai que a mulher não gosta tanto de você e... E vomita. Topa qualquer parada. Topa qualquer parada, hein, meu Deus. Ih, ela ficou puta comigo. Uau, continua nessa tua vibe incrível. Quer saber o que eu acho? Ah. Ô, foi mal, hein? Ô, quem é o louco? Ô, haha, haha. Ela sangue no tapão. Tá, gente, eu acho que eu não vou conseguir fazer alguém vomitar. É roubo o barco, então. O ScorpionFenix8 falou que tem bastante gente vomitando no final da noite, umas quatro ou seis da noite. Uma coisa legal do jogo é isso. Ele muda, as pessoas mudam de acordo com o horário do jogo. Então, se você chega num parque bem de manhã cedo, vai ter bastante gente correndo. Se você vai no final da tarde, já é um pouco diferente. Mas, ó, já é meia-noite agora. Deve ter gente que vai vomitar. Não é possível, gente. As pessoas vomitam, né? Vamos dar mais uma chance. As pessoas vomitam. As pessoas vomitam. Cara, vai ser tão bonito se a gente conseguir achar alguém vomitando. Que maravilha. E banheiro? Realmente não dá pra achar um lugar que tenha banheiro? Banheiro público, assim? Acho que não tem. Acho que não tem. Ó, enquanto dá a noite aí eu vou... Ó, o Ariel Acamine falou, gente, é só ir pro bar na parte leste em Jack London Square. É, mas aqui tem bar também, cara. A gente vai conseguir. É que às vezes esse bar tem banheiro. Não. Não, nenhum tem? Ah, esse tem que pegar. Ok. Eu queria pegar aquele negócio, mas não vou mais. Não quero mais. Ó, aqui é o bar, galera. Quer dizer, peraí, 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 tô perdido agora. O Bar é ali, o Bar é ali, o Bar é ali. O Copra BR falou pra procurar alguém no barco, e aí essa pessoa talvez fique com enjoo. Como é que é? Botar alguém no barco? Botar alguém no barco. Tendo roubar alguém. Lucas BF falou, vai na praia agora e olha, porque lá eles vomitam muito. Na praia, né? Eu imaginei na praia também, galera. Eu imaginei isso. Tem a praia daqui, ó. Tem até a praia do vômito, né? É só dar um rolê de bike, ó. Viagem rápida, vamos lá. Última chance. Vamos lá, vamos lá. Última chance. A gente não conseguiu, a gente continua com as missões, galera. Relaxa. Nossa missão The Oze. Ai, ai, ai. Maravilhosa. Ele falou aqui, procura um mendigo tonto e segue ele. Mendigo tonto. Acho que eu nunca vi nenhum mendigo em notitores, não. Pelado ainda. Não, tem. Tem gente pelada andando na rua. O Lucky me mandou um vídeo que ele gravou. Ele falou, ó, não vou postar esse vídeo, mas se liga. Ó, galera na praia, hein? Os gaivotas só comendo vômito ali. Olha isso, olha isso, olha isso. Os gaivotas comendo vômito. Ah, não, ele tá fazendo carinho na gaivota. É, ele tá brincando com a gaivota ali. Não, é um filhote. É um dog, é um dog. É um filhotinho. Eu nunca tinha visto filhote nesse jogo, gente. Bate nele pra fazer carinho. Não, que bate nele. Não, que bate no filhote. Não, é um cara pra fazer carinho no filhote. Rouba o filhote. Rouba o filhote, rouba, rouba. Não tem o que fazer. Ó, a galera é bêbada. Como que não tem o que fazer, o cachorro? Aí, fica pronto. Fica pronto? É. Eu acho que é essa de biquíni ali, hein? Será que vai vomitar? Quem vai vomitar primeiro, hein, gente? Ó, eu vou ficar meio de lado pra pessoa fingir que eu não tô tirando foto dela. Ó, o cara ali, ó. Ó, os caras já tão tri. Acho que vai ser o de verde, hein? É tri. Ou de azul ali, que ele tá super na bad olhando. Ou de azul da esquerda. Ó, ali, ó. Vai, vomita, gente. Mãzinha na barriga. Vomita, vomita, por favor. Meio nervoso, eu olhando. Deixa eu dar uma olhada. Ó, tem muita gente aqui. É, agora vai dar, agora vai dar. Geralmente você tem que encontrar uma pessoa sozinha. Eu acho que é esse de azul aí, hein? Tenta dançar pra se enturmar. Dançar pra se enturmar. Fazer o que o Luiz tá pedindo. Fala aí, galera. Vou dançar aqui, ó. Fala, galera. Aqui é o Panetone. Elias de Siqueira falando pra gente ir pra praia de nudismo. Nossa, gente. Não, aí a gente vai ser bloqueado. Eu não sei se tem também. Tem, tem um lugar que, tipo, a galera tá mó pelada. Beleza. Legal. Ó, tem uma pessoa correndo ali na praia. Deve estar vomitando. Eu acho que tá só correndo, hein? Ela só tá correndo, cara. Nossa, você tá correndo pra caramba também, né? Cara, ela tá correndo muito. O que que fizeram com você, mulher? Nossa. Tipo... Tá, eu acho... Tá, eu acho... Olha isso! É, tá fazendo um jogging. E você, vai vomitar, gente? Ah, não. É um casal. Bate nele. Ah, que fofo. Ah, não. Deixa eu tirar uma foto pra vocês, gente. Pera aí. Que coisa mais fofa. Ahn? Ahn? Ah, ó. Ah, merda. Eu ia fazer isso. Gostei, gostei, gostei. Ela fez uma pose pra mim, cara. E ela é mó séria fazendo a pose. Adorei, 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 adorei. Tá, eu vou voltar pra aquela galera ali, porque eu acho que eles vão vomitar, velho. Não, se eles não vomitarem agora, pelo menos um tempinho depois eles vão. O canal do Guilherme falou que a Haru gosta de nudes. Eu gosto de nudes? É, você gostou da ideia da praia de nudismo. Eu não gosto de nudes. Aceito. Aceita? Ó, tá ficando mais... Tá ficando mais... Não qualquer nude, né? Não qualquer nude. Ó, tem uma pessoa sozinha ali, ó. Olha, eles estão tri ali também, na direita. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. O que tá acontecendo? Aí é uma gaivota. Opa, opa. Tá meio zoado, hein? Tá, é? Ó, tá assim, tá mesmo, tá mesmo. Idiota. Ai, isso. Isso. Ai, vai. Vomita. Eita, ela tá bem no pescoço. Nossa, o que que tá acontecendo, moça? Ela não consegue nem beber, gente. Vomita, vomita, vomita. Vai, 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 vai. Ah, vamos, vamos, vamos. Olha lá, ela tá bem no pescoço. Nossa, gente, ela tá bem. É tri. É tri. Vai, 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 vomita. Talvez demore um pouquinho. Não, não, não fica brava comigo, não, não fica brava comigo. Não, não, não. Esquece, eu não tô aqui, esquece. Ó, eu tô indo embora. Valeu, falou. Segue ela, segue ela. Cara, eu vou pelas costas. É que agora eu acho que dá, viu? Ai, é um saco. Eu vou pelas costas dela, porque talvez... Tá lá, hein? Tem que tirar uma foto de alguém vomitando, não precisa ser bonitinho, né? É, e pode ser de longe, eu acho. Nossa. Tem zoom também. Ah, tem zoom, show. Agora vai, hein? Agora vai, agora vai. Vomita, vomita. Vomita. O que que eu tô fazendo? Ai, ai. Ai, não vomita. Isso, caiu alguma coisa? O que você fez aí, Luiz? Agora vai. Agora. Ela tá chegando perto do mar, mas vomita. Ela tá chegando perto do mar, gente. Mas vomita. Agora vai. Vai, 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 vai. Ai, que nervoso. Vai. Vai, amiga. Quem diria, né? Ela tá tipo loucaça, velho. Tá indo pro mar, tá indo pro mar. O bom é que tem muitas variáveis no hot dogs, né? Quem imaginaria? Olha lá, olha lá, olha lá. Será que vai? Agora vai. Ah, ela tá voltando, ela tá voltando. Calma, ela vai ficar tonta com o mar. Eu preciso ficar longe, eu preciso ficar longe dela. Vai lá, segue aí, segue aí. Nossa, ela tá louca. Ela tá trica, cara. Não consegue nem beber mais. Ai, caraca. Matheus Ferraz falou, dá um tiro na frente de uma pessoa bêbada que ela vomita. É porque assim, ó. O ruim é que se você atirar, não dá tempo de pegar câmeras, pá. Já é quase duas da manhã no jogo, então é o tempo que a pessoa... Cara, mas... Já tá na hora de vomitar, gente. Já tá na hora de vomitar, também acho. Não, não veram não, não veram não, não veram não. Tô só vendo se tem outra pessoa bêbada na praia. Olha, mais louca que ela vai ser difícil, hein? Pô, mulher. Comprar mais bebida pra ela. É, dá mais bebida pra ela, nossa senhora. Hashtag caçadores de vômito. É isso, gente. Caçadores de vômito. Nossa, realmente, Murilo Gonçalves... Gonçalves. Ela tá jogando direto na garganta ali, ó. Pra já passar direto, ó. Olha, olha, olha isso, né. Ela é uma estraqueostomia. Voltou ali. Tem um buraco aqui, tá ligado? As gaivotas. Nossa, elas são grandes as gaviotas. 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 Moça, que estômago bom que você tem. Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi isso. Agora vai. Agora vai. Cara, não é possível. Não é possível que ela não tenha vomitado ainda, sério. Matheus Henrique falou pra ir pra Augusta que vim tá fácil. É, realmente. Gente, até onde ela vai? Eu já tô cansado de segurar essa câmera. Olha a galera ali, ó. Ih, nossa, nossa, vai, 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 vai. Não vômito. Pronto. Conseguiu? Por favor. Não foi. Eu já tinha ido. Não, 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 não. Ele parou de vomitar isso? Nossa, eu pensei que ele tinha dado um beijo no outro cara. Cara, eu tirei foto. Eu também gostei muito de te conhecer. Acho que eu não vou... Eu perdi, eu perdi a oportunidade. Eu acho que você perdeu. Eu acho que você perdeu. Será que a gente achou vontade de ser pra ele? Vai, vomita, vomita, vomita. Vamos, vomita de novo, hein. Vomita, vomita. Olha, eu acho que ele tá bacana. Agora vai, agora vai. Aê. Vomita, vomita, vomita. Acho que não, hein. Ah, não acredito, cara. Oh, não, 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 não. Não tá acontecendo nada. Não, não, não. Ah, cara. Tá normal. Pô, que pena. Voltou. Bêbado, vê uma câmera. Não, 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 não. Será que não contou mesmo o troféu? Às vezes não tá aparecendo a notificação. Às vezes a gente fez o troféu. Ixi. É possível isso. Segura meu cabelo. Cadê, cadê? Segura meu cabelo. Compre os aplicativos, drone. Não, é mais pra cima. Invada outro hacker, cumpre missão co-op. Segura meu cabelo. Não. Não. Tenta ver de novo, vai. Tenta esperar, velho. Vai pra outro grupo. Acho que já tá na hora dos outros vomitarem. Não é possível, cara. E aquela mulher continua. Nossa, olha, ela é brava, hein? Ela é guerreira. Ela tá firme e forte ali, velho. Ela vai que vai. A gente podia poder conversar com as pessoas, né? Pra ver o que aconteceu. Ó, tem outro grupo ali, ó. Tem outro grupo ali, ó. Lucas BF, paparazzi dos vômitos. Ó, tem outro na bad ali, ó. Gente, tem muita gente na bad. Eu acho que as pessoas que estão muito na bad, assim, não vomitam. Não, não tá tão na bad. Ô, Luiz, isso foi meio que experiência própria. É, nossa, foi super, né? Nunca deu PT? Não. Luiz, ele só tem essa pose de menino mal, mas ele é muito bonzinho. Não, esse cara tá de boa, ele não tá cambaleando, tá vendo? Ele tá, tipo, sei lá. Não, mas não é que ele tá passando mal. Não, acho que não. Não tá com cara. Pô, aquelas pessoas eram perfeitas pra isso, meu. Não tava com cara de passando mal. Pô, gente. Ó, são... Que horas são? São 2h40 da manhã aqui no jogo. Já tá na hora, hein? Nossa, perdemos uma oportunidade muito boa. Esse aí. O que a gente podia fazer também é andar pelado na rua, né? É. Tipo, tira a roupa e fica só de cueca. É, se você socar pessoas na bad, ainda também dá pra fazer elas vomitarem. Esse cara tá meio mal. Quem mais? Não, esses aí são hippies do bem. É, essa galera tá, tipo, na boa. É, a galera tá na marihuana. Ó, esse cara, ele não me parece um cara feliz. Não, ele com certeza não é um cara feliz. Aperta ali um pra ver o resumo dele. Multado por ocupação ilegal. A renda é baixa, hein? A renda dele é baixa. Tá tristão, hein? Rouba ele. Tadinho! 40 dólares. É, gente, eu acho que a gente não vai conseguir, hein? Ó, aquela mulher tá de boa. O cara vai na praia com esse dinheiro. Meu, 3 da manhã, ninguém vomitando. Que tipo de rolê é esse? Que tipo de rolê é esse? Rolê na praia ainda? Ó, a galera tá dançando ali. Eita, eita, peraí. Peraí, 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 peraí. É, 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 peraí, vamos lá. Vou ficar de longe, hein? Agora vai, agora vai. Ó, é isso aí, da toquinha laranja. Vomita, amigo. Vomita. Vai mesmo, hein? Vai mesmo, hein? Agora. Vai, 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 vai. Segura. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vomita, vomita. Ô, dog. O que não tá vomitando? Será que aparece o vômito? E se eu tirar a selfie assim, ó? Só não chega muito perto, não chega muito perto. Gente, não é possível que a pessoa não vomite, cara. Não é possível. Galera, tá acostumado muito bom aí, hein? Nossa, outro falando. O Panetone, vai na casa da sua avó. Porque seu avô é mito. Nossa, não, cara, não, não. Esse foi de Beluísio de Merde. Gente, essa pessoa vai vomitar. Não é possível. Não é possível. Cara, eu tirei muita foto dela, já. O Dornelas Gamer falou que a gente passou por uma mulher vomitando. Ah, não. Não é possível, cara. Mas a gente ia ter visto, não? É, a gente ia ter visto. Não, eu não tô vomitando. Tô vendo aqui o vídeo, parece vômito mesmo. É uma mulher que tá conversando normal e do nada tá vomita. Ah, é do nada aquela vomita? É. Mas a gente realmente passou? É uma medida. É, é lá naquele, no outro PIR que a gente tava. Qual? Aquele grandão ou menorzinho? O menorzinho. Ó, dá tempo. Três da manhã. Dá tempo, dá tempo. Vamos lá. Caçadores de vômito. A gente tinha que ter uma musiquinha pra caçadores de vômito. Não, mas eu acho que é o outro. Ah, então é o menor. É o que tem o bar do lado. É o PIR que tem o bar. É. Tá, o PIR que tem o bar. Olha, eu assisti o vídeo e apareceu quem? Eu tava na reprodução automática e apareceu quem aqui? Quem apareceu? O Panetone. Olha só. Ah, eu fiz o Diogo antes dos dois. Assim eu fico muito feliz. Ó, restaurante. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Bar. Live vômito, vamos. Vai, gente. A gente tem que conseguir. Vamos lá, torça aí. Torça aí que agora vai. Agora a gente consegue. Que maravilha. Todo mundo falou que passou realmente por uma mulher que tava vomitando. Não, 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 não. Gente, não passou, ó. Não passou. Não tava lá, cara. Ó, mais de cinco pessoas já disseram que a gente passou por uma mulher que tava vomitando. Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível. Olha só. Uma tocinha. Tocinha. Procura uma mulher meio velha japonesa. Eu acho que isso é aleatório, não é, Luiz? Não, não sei. Ela tinha cara de vomitadora. De vomitadora. Olha, a galera conversando de boa, pá. Era no PIR, no PIR, Luiz? Deixa eu ver. Ó, estão tirando fotos ali. Aqui a mulher tá de boa. Esses senhores não vão estar... Bêbados, né? Ah, não. É o PIR. É Jack London Square. Vê no mapa. Jack London Square. Não, é aí mesmo. É aqui. É. É perto, se estiver em frente ao... Quadradinho Vermelho, lá. Quadradinho Vermelho? É. É do perigo, lá. De hackear. Aqui, né? Mais essa região aqui. Isso. Olha esse... Passou um brother ali. Então, procura umas barraquinhas de feira. Gente, acho que vai ser muito difícil de achar isso. Será que não é ali? Vai ali, pra direita. Vai ser a nossa missão secundária do BTV pelas próximas todas as lives de Watch Dogs. Não, a gente tem que encontrar alguém que vomite, gente. Ó, aqui é a barraquinha. Tá. 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 Eu acho, Luiz, que é aleatório. Eu não tive as pessoas que estão aí. É aleatório isso. E se a gente for num hospital? Não, não vai ter. Por que não? As pessoas não vomitam só de BTV. Porque no hospital não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Não dá pra entrar em hospital? Não, não dá. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Pô, a gente tava perto de conseguir, hein? Eu tava sentindo. Eu tava sentindo que veio até alguém vomitando. E dentro do bar? As pessoas não vomitando dentro do bar? Não, não. Tá difícil. A cidade tá feliz demais. Ó, tem um cara meio bêbado aqui falando, hein? A cidade tá feliz demais. E aí, galera? Só a galera alegre. Fala aí. Pô, cara, é quatro da manhã e a galera tá muito de boa. Gente, passando com o celular. Que é isso, Luiz? É muita água. Ó, essa mulher cambaleando, ó, Haru. É de fato. Mas eu acho que ela é só mendigona mesmo. Não, ela tá estranha. Ela tá estranha. Ela tá muito estranha. Ela não tá bebendo. Mas vamos seguir. Vamos seguir porque é a opção que tem. Opa, 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 caraca. Nossa, que raiva. Ela tossiu, ela tossiu, ela tossiu. Não, mas é uma boa seguir, é uma boa. Vai nela aqui. Luiz Felipe perguntou o que nós estamos sentando fazer. Nós estamos procurando alguém que esteja vomitando porque esse é um troféu. Tem um troféu no jogo. De watchdogs. Fotografe alguém que esteja vomitando. É basicamente isso. E aí, moça? E esse cara? E esse cara tá pior, hein? Esse cara tá muito pior. Aí, aí, vomita, vomita. Não vai. Não sai. Aí, aí, tá vomitando. Não, mas não, o troféu não veio, cara. O troféu não veio. Vomitou, a gente conseguiu fotografar, mas não. Será que eu tenho que estar com a câmera frontal? Não, é só fotografar. Tem? O vídeo tá acabando. Cara, mas saiu. Eu vi coisa saindo. Eu vi coisa saindo. Não, vai atrás dele que agora ele vomita mais. Eu acho. Ai, ai, ai. É, tomara que ele não veja só. É, eu vou ficar mais longe. Nossa, deixa eu fazer um trick. Gente, saiu coisa dele. Eu vi, eu vi, eu vi. Não, ele tá com a camiseta toda. Ele tá, ele tá. Ele tá, ele tá. Nossa. Não, ele vai vomitar de novo. Não é possível que ele vomite uma vez só. Não é possível. O Cristiano dos Santos perguntou se tem troféu com o pessoal cagando. Não, infelizmente não. Não, infelizmente não. Olha lá, olha lá. Esse cara, esse cara, esse cara. Foi. Deu uma escorridinha assim. Pô, ele viu que eu tirei foto dele. Sem teto não é sub-humano, imbecil do caralho. Foi mal, foi mal. Caraca. Foi mal, mano. É verdade, gente. Só que é alguém que esteja vomitando. Não, não, sinceramente. Sem teto, perdão. Eu acho que a gente fez o troféu, hein. Eu acho. Só não veio. Eu acho que só não apareceu. É que, peraí, esse cara tá muito prestes a gorfar. Esse cara é prestes a gorfar. A cara deu. A gente de mó de... Esse é óculos rosa. Vai, moça. Agora vai, hein. E essa mulher do lado dele? Você vai ser vomitada, mulher. É super sem noção. Esgrimitou, voltou. Eita, eita, eita. Agora vai, agora vai. Põe, 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 põe. Amigo, não é difícil, amigo. É só pôr pra fora. Bota o dedo na goela. Põe os seus problemas para fora. Ó, agora tá amanhecendo. Eu acho que é mais fácil de ter pessoas vomitando. Esse cara vai... Mas esse cara era muito bom, né? Gente, deixa eu ver se a gente fez o troféu. Porque eu acho que não tá aparecendo. Cara, a gente tirou foto. Eu vi coisa saindo. Dos dois, na verdade. Ó, 23%. Mudou aqui o troféu. Põe, põe, põe. Usava ser com câmera frontal. É porque o troféu não apareceu pra gente, mas a gente fez. Rá! Yes! Missão cumprida! Olha só que maravilha. Vamos então para o nosso sorteio. Essa é a foto da tristeza, galera. Porque a gente deu uma... Uma browse aqui na nossa live. Foto da tristeza, mas que foi a nossa felicidade de hoje. Porque nós cumprimos a nossa missão e daqui a pouquinho tem sorteio de uma aqui de Far Cry Primal para PS4. Então corre lá que é a sua última chance de participar. Pode fazer, Haru, já. Vamos fazer aqui o sorteio. Pode fazer, já. É o tempo de eu ir lá e dar play na plataforma aqui no Short Stacks. O cara, Vanessa. Aleluia. Agora joga. Gente, a live já chegou ao fim. A gente, na verdade, teve alguns problemas técnicos aqui com o Rainbow Six. Então não pudemos começar a live na hora certa, né? Mas não se preocupe porque amanhã tem muito mais. Amanhã nós teremos a Ang Léo com o Watch Dogs 2. O Engenheiro Léo vai vir aqui. Vai ser bem bacana. A gente não vai precisar procurar a gente gorfando com ele. A gente vai continuar a campanha com ele. Mas é isso. Stere e Patife vão voltar aqui logo mais em outra live para jogar com a gente. O Patife está aí já conversando com a Haru para uma próxima live. Mas a gente não conseguiu fazer com eles, infelizmente, galera. Foi isso. A galera está feliz aqui. Aleluia. Mas não se preocupem porque nós temos o nosso sorteado de hoje. E o nome dele é Luiz Fernando Rauncel. Luiz Fernando Rauncel. Parabéns. Olha só. Logo mais eu vou te mandar isso aqui de PS4, de Far Cry Primal. Então, muito bem. Parabéns. Respondendo ao Zen Black. Tem o Watch Dogs 2 para Xbox 360? Não. Não tem. Não tem. Tem o primeiro Watch Dogs para Xbox 360, se não me engano. Sim. Mas não tem o Watch Dogs 2 para Xbox 360, galera. Agora os lançamentos estão todos vindo aí na nova geração. Mas não se preocupe, né? Porque isso significa, na verdade, um avanço dos jogos e um... Tipo, nós estamos fazendo sempre jogos melhores para melhorar a sua experiência em game, né? Então, realmente, não dá para fazer para as plataformas mais antigas. Exatamente, gente. Então, é isso aí. A galera está feliz. Salve, finalmente. É nós que conseguimos. É nós. Estou feliz. Estou feliz. Conseguimos um troféu aqui. E nós nos vemos amanhã. Um beijão. Parabéns. Já foi, já foi. Aqui o negócio é rápido. Muito bem. Eu sou a Haru. Acabei de mandar vídeo aí para o canal também sobre Strader Things, que eu descobri que existiu uma Eleven Real, no Brasil, inclusive. Uma menina que sumiu e que tem superpoderes? Não, não. Mas é uma menina que não sumiu, mas que tem superpoderes. Coisa de doido. Ah, tem superpoderes. Tem, claro, superpoderes. Tem, claro, superpoderes. Descubra isso e muito mais no vídeo de hoje, canal da Haru ou arroba Haru Digley para todas as outras redes sociais. Luiz. Luiz, vocês podem me seguir como Luiz de Verde. Estou sempre de preto agora. Luiz, do darkness. Galera, eu sou o Panetone. Vai lá, me segue no Instagram e no Twitter, arroba Panetone. E tem o meu canal também, Panetone, que está cheio de Watch Dogs 2. Quer ver loucuras assim e muito mais. Vai lá no meu canal, que hoje teve vídeo, amanhã tem vídeo, depois de amanhã tem vídeo, tem vídeo todo dia de Watch Dogs 2. Meu Deus. Fazendo a série completa. Gente, ficou maluco. Estou doido mesmo, fazendo vídeos. Mas é isso. Danilo mesmo. Muito bem. E você pode ver, é claro, todas as lives que ficam gravadas no nosso canal UBTV Brasil. Entra lá, se inscreve, compartilha. E não esquece, nós estamos fazendo uma enquete muito legal sobre as melhores lives que nós tivemos no UBTV desse ano, dessa temporada. Então, entra lá no nosso grupo do UBTV Brasil no Facebook e participa aí da nossa enquete. Mas nós já temos mais ou menos aqui, nós já sabemos mais ou menos por cima como que vai funcionar. Lembrando que, é claro, você participando do nosso grupo do UBTV do Facebook, você tem acesso a muitas coisas bem legais aí. A gente está sempre postando piadas. Fotos de bastidores, piadas. Fotos de bastidores. E é isso aí, pessoal. Um beijão e até mais. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Só no zap. Só no zap, zap. Tchau. Tchau. Tchau.